Mais de um milhão de jovens de 17 anos que deveriam estar no terceiro ano do ensino médio estão hoje fora da escola. Ainda de acordo com o Ministério da Educação, outros 1 milhão e 700 mil jovens não estudam e nem trabalham. O resultado mais recente do índice de desenvolvimento da educação básica, o IDEB, também mostra a defasagem do ensino médio brasileiro. Para mudar esse cenário, os últimos três anos na escola foram reformulados. Entre as mudanças estão a carga horária, que passa de 800 para 1.400 horas. A ampliação será gradual, mas em cinco anos já deve oferecer mil horas aula a ano. A Base Nacional Comum Curricular, obrigatória a todas as escolas, deve ocupar até 60% da carga horária. O jovem poderá optar pela formação técnica profissional dentro da carga horária do ensino médio regular. Além da Base Nacional Comum Curricular, o novo ensino médio prevê a obrigatoriedade das disciplinas de língua portuguesa e de matemática ao longo dos três anos. Além disso, a língua inglesa passa a ser exigida a partir do sexto ano do ensino fundamental. As redes vão poder ainda oferecer no ensino médio outras línguas, com prioridade para o espanhol. Essa lei, ela é um convite à inovação na educação brasileira. Ela abre espaços para que a gente possa experimentar modelos diferenciados no sentido de tornar o ensino médio muito mais atrativo para o nosso estudante, para que a gente possa reduzir as taxas de evasão, para que a gente possa reduzir ou eliminar as taxas de reprovação. As escolas vão ter cinco anos a partir de 2018 para se adaptarem às mudanças no ensino médio. Antes, é preciso definir a Base Nacional Comum Curricular, que define o conteúdo de aprendizado nas quatro áreas do conhecimento, matemática, linguagens, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas. A expectativa do governo é que seja aprovada até o final deste ano. Durante a cerimônia de sanção do novo ensino médio, o ministro da Educação explicou que essas mudanças são discutidas há mais de 20 anos e que não podia mais esperar. Nós não podíamos, de forma alguma, estender e postergar por mais um, dois, três, cinco anos algo que já é praticamente consensual no meio educacional brasileiro, a necessidade de mudanças. E as mudanças se deram a partir desse debate intenso, fazendo com que o protagonismo do jovem, a participação do jovem seja valorizada, numa sociedade dinâmica, onde o jovem cada vez mais tem influência na vida dos pais, das pessoas. Para Luciene Laurentino, nascida no Nordeste, investir em educação transformou sua realidade. O sucesso da minha vida hoje se dá por essa decisão de investir em educação e acreditar na juventude. Lá atrás, em Pernambuco, quando o ginásio pernambucano iniciou essa jornada, Mendonça, permita-lhe chamar Mendonça, com a iniciativa de começar as escolas integrais, de experimentar esse novo modelo de escola, digo e sempre vou levar nas minhas falas que vocês deram a oportunidade de pessoas como eu, oriunda da zona rural, daquela típica família nordestina, a chegar onde cheguei, a realizar meu projeto de vida. O presidente Michel Temer recebeu alguns estudantes antes da cerimônia. Já em seu discurso, ele destacou que a ousadia é uma marca do governo e que busca com responsabilidade fazer as mudanças necessárias. Este momento é um momento, digamos, Mendonça, muito revelador do nosso governo, que é um governo de reforma e um governo, volto a dizer, de ousadias, mas ousadias responsáveis, ousadias necessárias para que o país possa crescer, para que o país possa prosperar. Educação é fundamental para o país e, se é fundamental, nós não nos esquecemos dela. No próximo orçamento, o aumento foi de 10 bilhões de reais para a educação.